Pois bem, senhores, o nosso Guitarra com Cerveja de quinta-feira caiu justo no dia da ceia de Natal, né? Eu não poderia deixar de aparecer por aqui, pra também bater um papo com você e marcar aqui talvez não uma estreia, mas o início de uma nova marca que eu vou colocar no canal, que é o Cerveja com Guitarra, né? Já que geralmente a gente não mistura o assunto de cerveja aqui com o Guitarra com Cerveja, eu hoje vou separar esse dia pra tomar uma cerveja contigo aqui, pra gente bater um papo rápido, não necessariamente só sobre guitarra, mas sobre toda essa história que a gente tem aqui no canal, que eu tô achando muito massa, cada vez muito melhor, e a gente vai sempre estendendo isso aí, né? Ah, tamo junto. Cara, eu não sou um cara religioso, né? Eu não sigo religião, nesse sentido. Eu tenho meu lado místico, entendo que o mundo não é só algo material. Eu acho que a média das pessoas entende assim, porque isso eu acho que nasce com a gente. Independente de você buscar explicação pra isso, aceitar isso, ou entender que isso é só uma ilusão, eu acho que todo mundo tem a percepção de que o mundo não é só alguma coisa material. E sempre que chega essa época do ano, eu tenho, eu gosto de conversar com as pessoas que estão ali seguindo Natal, né? O Natal hoje em dia se tornou uma festa basicamente do comércio, ou uma festa, como é que eu posso dizer? Uma festa do capitalismo, não só do capitalismo, porque até nos países que não são assim tão capitalistas, o Natal é forte, né? E o Natal basicamente, esse Natal que a gente conhece hoje, ele foi criado pela Coca-Cola, né? Junto com o Papai Noel. Mas, me preocupa um pouco, na verdade isso aqui, eu cheguei a conversar com algumas pessoas no ano passado, postando algumas coisas e tal, e eu resolvi esse ano postar aqui pra vocês o que tava com cerveja. Esse pensamento que eu tenho, né? Na verdade. Eu vejo muita gente, deixa eu explicar uma coisa pra início de conversa, quando eu digo que eu não sou um cara religioso. Significa basicamente que Natal, pra mim, eu não vou pra nenhuma festa de Natal. Eu não comemoro Natal, como a maioria de vocês comemora. Isso não é de hoje, não é desse ano. Minha vida toda, eu acho. Desde quando eu vivi ainda com os meus pais, eu tinha a tendência de não querer ir para a festa de Natal, de ficar em casa. Eu não me identifico muito com a coisa toda da festa. Mas, eu me identifico com o conceito que leva a essa festa a existir. Eu sei que hoje em dia, muita gente tem entrado na tendência de renegar alguns costumes, alguns hábitos, porque eles estão ligados à cultura judaico-cristã. Outras pessoas, não. Muito pelo contrário, né? São cristãs, ou são, enfim, de família judaica. E, claro, no judaísmo você não tem um Natal. Você tem outras festas parecidas. Eu acho que toda religião, todo tipo de pensamento de vida, toda filosofia de vida que você tiver, você vai ter um momento no ano, um momento num ciclo que você vai parar pra refletir, você vai parar pra pensar o que é que vem acontecendo, né? E nesse ano, basicamente, é um ano diferenciado, por assim dizer. Muitos planos meus de vocês foram planos que foram deixados pra depois. E, ao mesmo tempo, a gente foi obrigado a refletir sobre um monte de coisa. Me incomoda que talvez a gente tenha sido obrigado a refletir numa direção que não é nossa escolha. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não quero ser polêmico, e não por questões de YouTube, eu não quero ser polêmico, realmente eu não acho que o clima que a gente tem nesse canal é esse. Eu só quero colocar o seguinte, a questão de Natal, ou uma das justificativas que eu tenho ouvido muito, faz muito tempo, de pessoas que não estão mais querendo se ligar à cultura judaico-cristã, por assim dizer, é porque, especialmente a Bíblia, ela não seria um livro válido, porque, entre outras histórias, a história toda que leva a gente a comemorar o Natal, ela é uma história falsa, que ela é muito mais ligada a uma história do Egito antigo, do Deus Sol, e que isso foi transformado numa história fictícia a respeito de Jesus e aquela coisa toda. Cara, veja só, independente, independente da história que está ali, se é verdadeira ou não, é importante a gente entender que a gente está falando de uma época, ou da história de uma época em que as histórias eram contadas desta maneira. Você não tinha, nesse tempo, quando a gente fala de Jesus, de todas aquelas histórias que estão ali na Bíblia, que muita gente segue, e é um livro que influencia a nossa cultura como um todo, não só para quem é religioso, é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Tudo que a gente pode entender por história antiga, ela é contada de maneira um pouco fictícia, de maneira um pouco ficcional, de maneira... Tudo é transformado em grandes feitos, grandes atos de heroísmo, tudo é transformado em deuses. Isso não era uma maneira que essa história era contada, que foi mudando com o tempo, né? Hoje em dia a gente tem uma preocupação de que isso seja uma história que conte fatos como eles realmente aconteceram, enquanto que naquele momento não. As histórias eram contadas de uma maneira que elas pudessem ser passadas para frente, e que pudessem passar um significado do que aquele acontecimento tinha. Parece incompreensível para a gente hoje em dia, num tempo em que a gente quer tudo ao pé da letra, num tempo em que a gente está prestando atenção na palavra que o outro fala, se está certa, se está correta, se me atinge, se não me atinge, parece muito distante a gente imaginar que, num dado momento da nossa história, a nossa história era contada daquela maneira. Então, independe se depois até essa história foi mudada para outra fantasia, que não a fantasia inicial que existia, isso não tira o fato que existe por trás ou que não exista, se realmente existiu, se realmente nasceu um Jesus Cristo ou não nasceu, o judaísmo não reconhece, por exemplo, isso, essa parte, se realmente aquilo, ou os acontecimentos importantes aconteceram ou não, ou se, isso tudo não importa. O que importa é o que isso leva as pessoas a seguirem, o que aqueles ensinamentos, seja lá de quem foi, seja lá como foram escritos, eles levam a uma filosofia de vida que a nossa cultura ocidental segue. Independente de qual for a sua religião, ou se você for ateu, ou se você for agnóstico, você simplesmente segue muito, ou segue quase tudo o que essa cultura traz através da base de religião, que era a base da cultura que existia naquele tempo. Se hoje em dia a gente tem outras bases culturais, como artes, por exemplo, ou como alguém que está escrevendo um livro, por nada eu escrevi um livro aqui falando sobre a minha vida com os meus gatos, ótimo. Naquele tempo escrever um livro era um negócio diferente, tinha que vir um raio do céu para escrever numa pedra, você não tinha papel, enfim, era diferente. Então você imagina que essas coisas, é como você hoje em dia, você vai lá decorar, você está fazendo prova para o Enem, e você vai decorar a tabela periódica, e você faz uma musiquinha para a tabela periódica, você não vai decorar aquela peste ali, entendeu? É só as letras e a posição que elas estão. Então a história vinha dessa maneira. E isso não muda para a gente, o fato de que existem então valores culturais que a gente herdou, a nossa cultura vem, por exemplo, a cultura do não matar alguém, de não assaltar alguém, de não trair alguém, são coisas que vêm dessa cultura. Então eu acho que quando a gente chega num momento desse, que todo mundo à nossa volta, ou grande parte das pessoas à nossa volta, estão levando isso a sério, estão festejando, apesar de eu não festejar, eu também aproveito para fazer o meu momento de reflexão, é o meu momento em que eu dou aquele reset na vida, a cada ano. Então eu paro para refletir, eu paro para refletir inclusive, sobre o porquê que esses valores estão sendo muitas vezes desvirtuados, ou porquê que esses valores são importantes para mim, ou se não são, ou se eu imagino... Enfim, eu acho que a gente tem nesse momento que respeitar as pessoas que seguem essa tradição, independente de onde ela veio, o mais importante é o que ela traz, certo? O mais importante é a mensagem que chega para a gente, o mais importante é a gente separar esse momento para conhecer mais as pessoas, conversar com as pessoas, como se fazia antigamente no Natal, você ia visitar as pessoas, ia de casa em casa, você ia... Isso era legal, deixou de acontecer, acho que eu ainda era moleque, que isso deixou de ser uma tradição tão forte. Mas, enfim, espero que a gente possa refletir sobre tudo, sobre a vida, sobre o que foi esse ano, e sobre o que a gente quer, eu tenho passado por um momento de bastante reflexão, então, o Natal para mim é, mais uma vez, um desses momentos. Um bom Natal para você, quer você comemora ou não, ou você não vai fazer nada como eu, ou você vai para uma festa massa de família, que seja um dia bacana para você, toma uma cerveja por mim aí, está certo? A partir de agora, aqui também no canal, além da lojinha, você vai poder também vir pagar uma cerveja, esse aqui é um canal extremamente comercial, agora eu me sinto como uma daquelas moças que ficam vestidas de biquíni, não dançam. Tudo aqui gera, tem que gerar dinheiro agora, porque isso aqui agora é um canal que eu quero que ele funcione também, dentro de toda a minha parte profissional, e para ser essa coisa que eu gosto de fazer, esse momento em que eu faço alguma coisa realmente divertida, alguma coisa que realmente me traz prazer. Então, um bom Natal para todos vocês, visitem a lojinha, quando acabar a ser, vocês pegam um e-book desse aí, para ir tirar aquelas musiquinhas, e a gente se fala, domingo tem vídeo, vamos embora. e vamos lá. E aí Obrigado.